Olá, sou o Francisco novamente e hoje a gente vai ver um tema super interessante e complicadinho, que são as tabelas no LaTeX. Espero que todos estejam conectados no Overleaf. Eu tomei a liberdade aqui de criar uma pastinha, semana 2, para me organizar. Espero que você esteja se organizando com as aulas de alguma forma. Para quem não sabe criar uma pastinha, eu já falei no meu primeiro vídeo, é esse ícone aqui da pastinha. E agora eu vou criar, dentro dessa pastinha, vou criar um documento, clicando com o botão direito em cima da semana e escolhendo a opção novo arquivo. Um arquivo em branco que vai chamar tabelas.tax. Esse arquivo em branco. Para poupar a gente o trabalho, eu já tenho aqui gravado comigo um esqueleto de um documento. Eu recomendo fortemente que vocês digitem os seus documentos, porque isso faz com que vocês vão aprendendo sobre os comandos. Mesmo que vocês errem um pouquinho, vocês aprendem mais. Então, aqui eu tenho o documento do tipo artigo, tamanho 12, e o título do meu documento vai ser tabelas. Compilando, a gente tem, aqui à direita, tabelas. Perfeito. Nosso objetivo hoje, então, é, vou mostrar aqui para vocês, que o meu interesse é fazer essa tabela. Pode ver, essa tabela aí, ela foi feita no LaTeX, obviamente, e ela tem quatro colunas e quatro linhas. Sendo que a primeira dessas linhas, eu usei como o título de cada coluna. Então, essa é uma tabela simples no LaTeX, e é o que a gente vai fazer agora. Para entender essa tabela no LaTeX, o comando que a gente vai usar tem essa estrutura. Então, ele chama-se tabular. Vamos lá, então, no Overleaf, inserir uma tabela. Então, eu vou usar o begin tabular. Pode ter o enter, e o próprio Overleaf já completa aqui para mim, com uma tabela em branco. Se você compilar, a única coisa que vai aparecer vai ser um traço, que é culpa desse pauzinho que tem aqui no meio. Vamos interpretar o que está acontecendo aqui. Eu falei ali que a minha tabela, essa primeira parte aqui, isso aqui é um ambiente, né? Então, tudo que tem begin end é um ambiente. Então, eu falei que tudo que tem dentro dessa primeira parte das chaves aqui, tem duas chaves. Uma que tem o nome do ambiente e a outra que tem essa parte. Eu falei que aqui tem informação sobre as colunas. As colunas não vão ser exatamente os nomes das colunas, mas sim a orientação do texto das colunas. Então, as colunas vão ser formadas aqui. Aqui, eu posso ver que tem duas colunas, dado por dois Cs. Esse pauzinho aqui, eu vou explicar mais para frente o que vai ser. Então, o Overleaf cria uma tabela que tem duas colunas centralizadas e duas linhas. Cada linha numa tabela é separada por um barra, barra, contra barra, contra barra, tá? Nosso objetivo é fazer uma tabela que tem quatro colunas. Então, eu vou começar aqui colocando quatro Cs e vou tirar o pauzinho, tá? Depois a gente vai colocando essas informações. Quatro Cs para fazer uma tabela. Eu também vou remover uma linha, porque o meu objetivo é fazer uma linha só dessa tabela. Então, eu falei para vocês que o barra, barra definiu uma linha, né? Agora, a gente tem que colocar a informação dessa linha. Então, eu estou dizendo para o LaTeX que tem quatro colunas que vão ser com texto centralizado. Agora, que raio vai ser o texto? Bom, eu já falei para vocês. Eu vou colocar ali estado e algumas informações sobre a Covid. Como é que a gente faz isso no LaTeX? As colunas dentro do corpo desse ambiente, elas são separadas por e-comercial. Então, se a minha primeira coluna vai ser estado, eu escrevo estado aqui. Aí, eu coloco um e-comercial, que quer dizer inicie a próxima coluna. A próxima coluna é dada por número de leitos de UTI. Eu coloco, eu já tenho isso copiado, tá? Vocês podem digitar número de leitos de UTI. Aí, eu coloco um outro e-comercial. E vou lá e vou... Minha próxima coluna é número de testes rápidos. E a última é número de testes de PCR. Agora, a gente tem uma linha decente. A gente aperta Ctrl Enter para compilar. E o que vai aparecer ali? É o que a gente esperava, né? A gente tem estado, número de leitos de UTI, número de testes rápidos e PCR separados por um espacinho, como se fosse uma tabela. Por que que não é uma tabela? Por que que não parece uma tabela? Porque não tem nenhum traço em volta dela. Eu vou colocar mais uma linha, que aí a gente vai conseguir inserir as linhas dessa tabela, né? Linhas de, eu digo, traços. Então, vou pular uma linha aqui para me organizar. E vou fazer o mesmo estilo. Então, você já sabe que vão ser quatro, né? São quatro colunas. Então, eu vou ter três e-comerciais, né? Terminado com barra, barra. Na última linha não é obrigatório o barra, barra. Mas eu vou colocar para a gente não esquecer, tá? Então, aqui vai estar a primeira coluna, segunda, terceira e quarta. Eu vou aqui na minha cola e vou colocar a sua informação sobre o Amazonas. Então, eu vou pegar aqui para não precisar digitar. Vocês podem pôr pause nisso aqui e digitar por conta própria, tá? Para me acompanhar. Então, eu já tenho copiado isso aqui. Amazonas. Quando eu apertar Enter. É... Desculpa, Ctrl Enter. Ele vai colocar ali. Percebe que, como eu falei que era centralizado, cada coluna, os textos são centralizados. Pode observar? Para eu fazer igual a minha tabela... Deixa eu mostrar a minha tabela novamente. A primeira está alinhada à esquerda, a segunda está alinhada à direita, direita e direita. Então, a gente volta lá para o Overleaf e vai colocar o quê aqui? Quais são os tipos de orientação que a gente tem? C é centralizado. À esquerda, a gente usa L, de left. E à direita, a gente usa R, de right. Então, é L, R, R, R. A primeira coluna é à esquerda. A segunda é à direita, direita e direita. Tem mais uma opção, que é o P, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Às vezes, ela é necessária. É raras as vezes. Quando eu cumpro de novo isso, o documento já está ficando com cara do que eu queria. Primeiro está orientado à esquerda, direita, direita e direita. E as linhas, professor? Tem dois tipos de linhas. A gente tem as linhas horizontais e as linhas verticais. As linhas verticais têm a ver com as colunas. Se tem a ver com as colunas, a gente vai mexer aqui em cima. E aqui em cima eu vou fazer o quê? Eu vou colocar os pauzinhos. Para quem não sabe onde fica essa tecla, geralmente ali perto da letra Z, no teclado normal, do lado da esquerda do Z tem a contrabarra. Em cima da contrabarra tem esse pauzinho. Cada pauzinho representa uma linha vertical. Quando apertar Shift Enter, Ctrl Enter, vai ali e cria as linhas verticais da tabela. As horizontais vão ser, como você tem a ver com as linhas, vão ser dentro do corpo, da parte dentro do ambiente. E aí a gente vai usar o comando chamado barra contra barra HLine. HLine de horizontal line. Linha horizontal. Esse comando é importante que vocês entendam ele, senão ele vai dar erro. A nossa sorte é que o Overleaf dá um erro decente, mas é em inglês. Esse comando vai sempre antes de uma linha começar. Então, se eu quero que tenha um traço na primeira linha, eu vou colocar ele antes da primeira linha. Ele vai aparecer onde? Vai aparecer em cima da linha. Então, ali fechei a parte de cima da tabela. Se eu quero que tenha uma abaixo dessa linha, eu não vou colocar ele antes aqui do barra barra. Lembra que o contra barra contra barra, ele termina uma linha, certo? Então, não existe você colocar uma HLine aqui. Você pode tentar colocar e compilar. Você vai ver o erro que dá. Não vai acontecer nada. Vai aparecer uma sujeira aqui no canto. E se você ver o que tem aqui, tem dois erros. O Overleaf te avisa. Olha, você está usando o HLine dentro da tabela. Está faltando um barra barra antes dele. Por quê? Porque o HLine, ele sempre funciona. Se você raciocinar dessa forma, você nunca vai errar. Ele sempre funciona antes de uma linha começar. Como o contra barra contra barra termina uma linha, você coloca ele... Pode colocar aqui na frente, não faz diferença. Aí. Agora, você tem um HLine no começo da próxima linha, que obviamente fica embaixo da primeira linha. Então, agora, se você olhar lá, eu tenho, está vendo? Uma linha antes da segunda linha e depois da primeira. Mas ela está depois do barra barra. E é por isso que eu falei para vocês colocarem um barra barra sempre no final. Mesmo que a última linha não importe. Porque se você quiser colocar uma linha no final, você vai colocar outro HLine. E esse HLine não pode estar depois do número daquela coluna. Tem que estar sempre depois de um contra barra contra barra. E aí, finalizamos essa tabela. Fácil, né? Então, eu vou colocar mais uma linha com as informações do Paraná. Paraná. Vou copiar aqui. Quem quiser põe pause. Coloquei aqui o Paraná. Perceba que aqui eu fiz um errinho, coloquei no lugar errado. Esqueci desse HLine aqui. Pode ser na frente, tá? Não tem importância nenhuma. Fica até mais organizada, dependendo do tamanho da tabela. Perfeito. Então, a gente tem uma tabela simples aqui. Eu vou colocar a última... Opa! Eu vou colocar a última linha do Paraná. Para a gente poder fazer mais umas brincadeiras com a HLine e com a linha. Então, eu vou colocar aqui o Paraná. A gente compila. Essa é uma tabela finalizada. Se você não conseguiu terminar, põe um pause e termine. E agora, eu vou fazer uma brincadeirinha. Porque a gente pode fazer... Dá para você colocar linhas duplas, né? Vamos supor que você queira eliminar... Que na cabeçalha dessa tabela não tenha essas linhas, né? Então, eu quero eliminar as linhas de cima e as linhas em volta da tabela. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou tirar... Essa aqui... Da primeira. Vou tirar o HLine da primeira linha. E vou tirar o HLine da última linha. Ao eu fizer isso... Vai ter... Uma tabela mais limpa, né? Nesse caso. Seria muito bom se eu pudesse eliminar esta aqui. Mas isso aqui vai ser uma AllStory que a gente vai ver daqui a pouquinho. É... Por fim... Eu posso colocar barras duplas. Se você colocar dois pauzinhos em sequência... E se você colocar dois HLines em sequência... O LaTeX entende isso e faz barras duplas. Às vezes, pode ser interessante. Percebe que eu coloquei duas barras entre a primeira e a segunda coluna. E isso apareceu bem aqui. Eu coloquei dois HLines em sequência antes da primeira e da segunda linha. E eles apareceram aqui. Isso, às vezes, é interessante para você conseguir dar um efeito legal na sua tabela. A tabela ficou bem melhor agora que eu fiz isso aqui. Antes de fazer comandos mais avançados, a gente vai... E é só ver o que acontece com a orientação desta tabela num texto, né? Então, eu vou aqui voltar. Desfazer tudo o que a gente fez. Colocar as linhas de volta. De forma que... De forma que... De forma que... A tabela volte ao que ela era antes. E eu vou colocar aqui um pacote Geometry. E vou deixar as bordas do meu documento mais fininhas para vocês verem a orientação. Porque essa tabela está meio grande, né? Então, eu vou só left e right. Um centímetro. Right igual a um centímetro. Não importa. Em cima e embaixo não importa agora. Eu só quero que a tabela... A página fique com mais espaço, né? E agora vocês vão ver que se eu colocar um texto aqui... Por exemplo, veja a tabela abaixo. Que é uma coisa que a gente faz muito, né? E você compilar... Você vai ver que a tabela ela se junta no texto como se fosse um caractere normal. O que é horrível, né? Então, a sua alternativa seria apertar um enter. Mas você sabe que apertando um enter, você cria um parágrafo, né? Então, ela de novo está alinhada com aquele texto. Uma coisa muito mais bonita, que é muito comum a gente fazer, é usar o ambiente center. Então, eu vou usar o center aqui. E colocar o tabular dentro do ambiente center. Então, ele abre ali. Você pode ir na linha 14. E fecha aqui na linha 23. Deixando todo o ambiente dentro. Se uma parte dele ficar fora, isso vai dar um erro horrível. E você não vai conseguir encontrar. Então, essa é a forma mais legal de você fazer. E aí, você poderia continuar o seu texto aqui. Inclusive, falando sobre a tabela. Como podemos observar. Na tabela acima. Etc, etc, etc. Fica bonito, porque essa parte aqui fica colada com ela, né? Você percebe que eu não pulei linha? Então, isso aqui é tudo um parágrafo só, uma estrutura só. Fica muito organizado e bonito o seu texto. Tchau. Tchau.